Olá seja bem vindo aqui a mais uma aula nesta aula que eu vou te falar sobre como esquentar o pixel do facebook né eu vejo muitas pessoas aí na internet falando sobre pixel sobre esquentar o pixel mas ninguém deixa claro né para os usuários aí o que é realmente isso e como que se faz isso então nesta aula aqui eu vou explicar certinho detalhe por detalhe como esquentar o pixel primeiro para quem não sabe né o que significa esquentar o pixel significa ter informações no seu pixel para poder alavancar as suas vendas tá se você quer lead também funciona se você quer venda também funciona se você quer gerar orçamento também funciona então para qualquer tipo de anúncio no facebook você precisa antes esquentar o pixel então vamos lá vou abrir aqui a minha tela de anúncios para você entender e eu vou te explicar passo a passo como é esquentar o pixel então vamos lá pessoal toque na minha tela de anúncios né no meu gerenciador de anúncios do facebook então como que funciona essa parte de esquentar o pixel campanha otimizada vamos lá vou editar essa campanha tomar uma água enquanto então tá aqui ó conversão pessoal quando você tá criando uma campanha aqui na parte de a nível da campanha você tem que colocar aqui um evento certo então vamos lá se você trabalha gerando leads você vai colocar colocar que o evento lead certo na verdade não então isso aqui é esquentar o pixel por exemplo aqui eu tô vendendo o meu curso tá meu curso online então quando eu crio uma campanha eu não chego aqui coloco a conversão que é o evento né não coloca o evento aqui compra eu sempre coloco um anterior então eu coloco adição ao carrinho ou início de checkout tá porque marcos se você quer vender você tem que usar compra sim na verdade sim porém esquentar o pixel é isso é você colocar sempre um passo atrás do objetivo que você deseja dessa forma que você esquenta seu pixel se você gostou dessa aula deixa a curtida de seu comentário e até a próxima abraço